Ô, pra descontra aí, cês querem dar risada? Vazou um videozinho do Felca, mano. Cês querem ver o videozinho do Felca chegando no pitch? Olha como é que é o Felca chegando no pitch. Exatamente assim, mano. Ele chega e nem dá tempo, fi. Só tropeça na beira. Corre. Não, e tem mais um, mano. Vazou o outro, véi. Vazou o praetor no vidinho do Tadala, quer ver? Olha aí. Homem não costuma gemer por puro medo de ser julgado. O praetor no vidinho do Tadala. Foda, velho. Se alguém estiver te dando chat, Bruninho, agora tu sabe porquê, né? Não, o praetor é doido, fi. Praetor é meio chat. Ontem o Tadala tava todo empolgadinho, né, no chat. Eu falei, calma, Tadala. Eu vou parar de zoar aqui porque o Totalizer e o Aurélio já estão sem clã, hein? Bicho, um pronto pra telar. Ele, ah, não sei o quê. Vocês não tiram o pau do Totalizer e do praeto da boca. Eu falei, foi mal, mano. É que, tipo assim, o time aqui tá preferindo comprar a conta forte em vez dessa merda aí. Aí ele parou de digitar. Pô, o cara quer 50k do, pô. Mesmo preço que o Zuzuquinho? Existe. Vai deixar ele doido. Tá igual o legal, mano. O legal. O legal foi lá pro servidor que tá o Zuzuquinho. Aí o Zuzuquinho morreu a primeira vez no World Boss e ele já mandou no privado o Zuzuquinho. 12k. Aí morreu mais uma. Agora é 10. Mandou mais uma. Morreu mais uma. Eu tô pagando 8 agora, no máximo. Aí a ofensa mais... Pra mim tá de boa, mano. O que eles mais me ofenderam até agora foi feio. Zero criatividade. Que não é uma ofensa, mas se uma puta é mentira. Não sei, mano. No espelho eu vejo outra coisa. Aí eu perguntei se era requisito ser bonito pra jogar a mira e eles falaram que não. Tem que ter um equilíbrio. Então é, porque eu não sou nada equilibrado. É engraçado, porque tipo assim... Quando eu tento ser... Mano, não é do... Tipo, não é, tá ligado? Só não é de mim, velho. Quer ver se liga. Eu tento ser tóxico, mas eu não consigo, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Close. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.